Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, anunciar expansão internacional com shopping e cashback nos Estados Unidos. Que interessante, hein? O Banco Inter não para, né? Está sempre se mexendo aí, sempre se envolvendo em alguma coisa interessante. Vamos à nota então. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro, como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito, 11 anos que o Itaú não me liberava o cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz, se a pessoa seguir tudo que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Uma boa noite para vocês todos. O Inter Shop anunciou que tem parcerias com marcas de peso como Mansi, Best Buy, Weiss, AliExpress, HP, Alamo, Garter e outras mais. Depois de ver sua base de clientes dobrar em março deste ano, o Banco Inter inicia sua expansão global com extensão de shoppings e pagamento de cashback nos Estados Unidos. A expectativa é que nos próximos meses, mais países possam acessar o Inter Shop. Assim como no Brasil, o cashback será depositado em dólar na conta corrente do cliente. O Inter Shop anunciou que tem parcerias com marcas de peso como Mansi, Best Buy, Weiss, AliExpress e outras mais. Ainda ganhando espaço no Brasil, o cashback é utilizado desde os anos 80 nos Estados Unidos, com origem nos cupons de desconto. Aqui, de acordo com o portal de ofertas, a cuponomia, a modalidade movimentou mais de R$ 1,5 bilhão no primeiro semestre de 2020. Em todo o mundo, segundo o relatório de 2020 Global Cash Report, o mercado global de cashback movimenta R$ 108 bilhões, sendo o e-commerce seu principal pilar. Estamos diante de um mercado com potencial enorme para estreitar e desenvolver novas parcerias para o Inter Shop. A cultura do cashback e cupons é muito forte por aqui. E o Inter tem tudo para se destacar neste mercado. Afirma Sylvia Blas, responsável pelo desenvolvimento do projeto em Miami, Estados Unidos. Residentes nos Estados Unidos já podem fazer compras no Go Inter e não precisam ter conta no Banco Inter para receber o cashback. De acordo com o Banco Inter, os clientes ganham cashback em todas as compras do Inter Shop, no pagamento de fatura do cartão de crédito, quando for integral, e nos investimentos em fundos. O dinheiro é depositado na conta do cliente para gastar quando, como e onde quiser, sem acumular pontos ou milhas. Com esse passo, começamos a nossa internacionalização. Para o Inter, não há limites ou barreiras físicas para simplificar a vida das pessoas. Chegou a hora de apresentar a outros países as vantagens do nosso shopping e nosso modelo de cashback, explica Rodrigo Gouveia, CEO do Inter Shop. Nosso projeto é adicionar produtos de parceiros globais para atendermos as diversas demandas das pessoas que buscam resolver as questões do dia a dia em um único aplicativo completo. É ele que é o super aplicativo do Banco Inter, na verdade, né? Portanto, está aí o Inter pegando voo lá para Miami, Estados Unidos, para o mundo. É, o Banco Inter não para, né? E agora, você usando os cartões do Banco Inter, lógico, o Gold, o Plat, o Black, o Gold te dá 0,25% pagando a fatura integral, cashback. O Plat, pagando integral a fatura também, 0,50%. E o Black, ganhando 1% pagando a fatura integral também. Então, tem formas de ganhar cashback pagando fatura, comprando no Inter Shop, e agora fora do Brasil aí. Quem está aí faz uma pesquisinha, né? Se ganhar din-din, vale a pena, não é verdade? Está aí, então, o Inter Shop fora do Brasil, indo para o mundo. Agora é a vez do mundo receber o Banco Inter, não é certo? E aí, o Banco Inter, então, voando, né? Junto aos seus cartões, Mastercard Gold, Mastercard Platinum, Mastercard Black, junto ao Inter Shop também, hein? É, vocês podem comprar aí, não sendo cliente do Banco Inter. Tem cartão, não tem cartão do Banco Inter, não tem problema. Você pode comprar no Inter Shop aí também, está certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros iniciantes plenos. Amo o Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto